Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo de passo a passo aqui no canal Eu já fiz eu acho que três vídeos de passo a passo aqui no canal, eu vou deixar todos linkados aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem todos, tá bom? O primeiro foi caixa milk, feito com papel cartão, tudo sem impressora e sem computador gente, então vai lá conferir. O primeiro vídeo foi a caixa milk, o segundo vídeo de passo a passo foi da caixinha galinheiro o terceiro vídeo de passo a passo foi da caixinha lembrancinha das crianças, tudo feito com papel cartão gente, então vai lá assistir, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês irem assistir, tá bom? o vídeo de hoje é um passo a passo do tubete milho que eu trouxe pra vocês, o passo a passo desse tubete olha que lindo gente, tem que colocar a balinha amarela aqui pra amitar o milho, tá bom? mas isso vocês vão ver só no vídeo de personalizados finalizados, tá bom? hoje eu vim fazer só o passo a passo dessa decoração aqui mesmo, mas depois vocês vão ver ele finalizado então o vídeo de hoje vai ser mostrando esses tubetes, tá bom? se você quer saber como que eu fiz é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá então vamos lá gente, pra gente fazer o tubete milho, esse tubete aqui ó a gente vai precisar de uma folha de EVA no tamanho de 10 na largura e 11 no comprimento, tá bom? então aqui eu já recortei 10 por 11 lembrando que a hora que você for riscar pra poder recortar risca com o palito, gente não com lápis e muito menos caneta, tá bom? risca com o palito só marca com o palito e depois você corta aí agora o que a gente vai fazer? você vai dobrar o seu EVA no meio ó e vai cortar deixando mais ou menos dois dedos, ó mais ou menos dois dedos, não precisa medir, mas mais ou menos no olho você deixa dois dedos sem cortar, tá bom? ó, você vai cortar no meio deixando mais ou menos, ó uns dois dedinhos sem cortar, tá vendo? aqui em cima, ó uns dois dedinhos sem cortar agora você vai fazer a mesma coisa aqui, ó vai dobrar essa parte aqui no meio nós vamos dobrar ela no meio de novo e vamos recortar quase no mesmo rumo do outro corte, tá vendo? ó, quase no mesmo rumo então é só você dobrar no meio e cortar no mesmo rumo do outro corte aí vai ficar assim você vai fazer a mesma coisa com essa parte aqui vai dobrar no meio e cortar no mesmo rumo do outro corte do outro, os outros dois cortes ó, e vai ficar assim com quatro partes recortadas agora o que nós vamos fazer? vamos virar pra cima assim vamos pegar mais ou menos nessa altura aqui e arredondar a ponta, ó fazer isso vamos fazer tudo de um lado primeiro, ó tá vendo? vamos fazer todos tudo de um lado aí agora nós vamos virar ó, virei e vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó aí você pode tá arredondando a ponta deixar pontudo aí fica a seu critério, gente, ó tá vendo? e é tudo a olho, gente não tem problema ficar meio torto não tem problema porque a hora que tiver montadinho assim não dá nem pra perceber então é tudo no olho não tem uma medida certa ó, aí vai ficar assim tão vendo? agora nós vamos colar no tobete eu vou usar a cola instantânea também e vou passar cola, gente aqui na pontinha bem na pontinha mesmo porque se você passar no meio a cola pode escorrer e grudar na tampa e depois você o seu convidado não vai conseguir abrir o tobete tá bom? porque vai tá colada a tampa então passa bem na pontinha bem aqui em cima, gente, ó bem aqui em cima e pouca cola pra não correr esse risco aí a gente vira de cabeça pra baixo assim e cola bem rentinha ali na ponta ó e só vai colando em volta do tubete passa mais cola ó e vai colando e pronto, ó tá colado ó, já colei aí tem que ficar rentinho aqui, gente ó porque senão o tubete não vai parar em pé tá bom? assim, ó tem gente que deixa assim do jeito que tá mas eu vou finalizar com o sisal, né? vou finalizar com o sisal e depois com a chapinha pra poder virar essas pontinhas aqui tá bom? agora eu vou colar o sisal deixa sempre a emenda, gente pra trás, tá bom? e eu vou dar um pinguinho de cola aqui e vou pegar o meu sisal, ó vou deixar uma ponta sobrando seguro com o dedão, ó e dou três voltas três voltas aqui, ó a hora que der a terceira volta eu seguro e corto deixando um pedaço pra gente poder amarrar aí agora é só amarrar, ó olha, eu amarrei dei três voltinhas aí você pode arrumar aqui, ó dei três voltinhas e dei dois nozinhos aqui, tá bom? aí o tubete tá pronto, ó aí agora eu vou pegar a chapinha pra gente poder fazer esse efeito aqui na folha, tá bom? uma dica, gente é quando você for começar a fazer esses tubetes colocar a chapinha pra esquentar, tá bom? que aí ela tá bem quentinha e rapidinho vocês fazem esse efeito aqui então vamos lá pra você fazer esse efeito você vai fazer assim com a folha vai vir com essa chapinha e vai dar batidinhas nela, ó dá umas duas vezes e torce e segura ó aí se você quiser que ela fique assim você deixa senão você pode modelar com o dedo enquanto a folha estiver quente, tá bom? porque depois que ela esfriar não tem como fazer mais nada vou fazer de novo com vocês, ó estica a folha pra você não queimar o dedo dá batidinhas sempre dobrando pra baixo, ó depois você dobra e segura solta e termina de modelar com o dedo, ó tá vendo? aqui, ó já secou, ó depois que seca fica super durinha, gente vou fazer de novo com vocês dá batidinhas vira e termina de modelar com o dedo aí você faz do jeito que você quiser gente se vocês quiserem menos dobrada porque a minha eu quis bem dobradinha, ó tá vendo? eu quis ela bem mas se você quiser menos é só você modelar do jeito que você quiser enquanto ela estiver quente você pode modelar do jeito que você quiser só depois que esfriou que não tem como mais mexer, ó tá tudo durinha, ó entendeu? e o vídeo foi esse, gente espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo e aí, meus amores gostaram do vídeo? espero muito que tenham gostado se gostou não esqueça de dar um like no vídeo pro YouTube também saber que vocês gostam desse tipo de vídeo que gostam dos meus vídeos, tá bom? então um like é muito importante se inscreva no meu canal e ative o sininho porque assim eu postando vídeo o YouTube vai avisar vocês que saiu um vídeo novo, tá bom? e não percam nenhum vídeo, gente dos preparativos do Lourenço porque vai estar recheado essas duas últimas semanas recheado de vídeo dos preparativos do aniversário do Lourenço tema fazendinha, tá bom? então se você não quer perder nenhum vídeo de preparativos blogs passo a passo é só você se inscrever no canal e ativar o sininho então o vídeo foi esse, gente espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau